E aí gente, boa tarde. Eu vou fazer aqui, já tirei a gema, tá? Tirei a gema, puxo só a crara aqui no prato, só a crara. Tirei a gema, ó, vou passar no meu rosto, aqui ó, só tá a crara. Vou passar no meu rosto, não vou bater nada disso, tá? Vou passar aqui, meu cabelo tá aqui, é puro barbola, gente. Vou passar, é uma máscara, vocês vão usar, tá bom? Vocês vão ver o que que é isso aqui, isso vai tirar a linha de expressão, espinha, mancha, tudo quanto há, tá bom? Então, vocês vão ver. Muito boa, maravilhosa, maravilhosa. Gente, isso aqui tem toda a vitamina, tá? Toda a vitamina, muita vitamina mesmo. Então, cuidado, não passa em cima do cabelo, que machuca, tá? Na hora de tirar, machuca, não passa. Porque eu já passei na sobraceira aqui, que eu tô vendo que eu já passei. Então, assim, já tem no vídeo aí, eu fazendo isso aqui, muito tempo, muitos anos, eu resolvi fazer de novo, fazer de novo. Então, assim, na época que eu fiz, eu passei em cima do cabelo e fiz aquela bagunça. Gente, mas doeu demais da conta, mas doeu. Entendeu? Doeu muito. Depois de uma hora, eu vou trazer com açafrão. Eu tô sem açafrão. Por isso que eu não pôs, não, eu ia pôr. Olha aqui, gente, olha isso. Olha isso. Espinha, cabelinho que tiver aqui assim, que nasce os cabelinhos, não sei em vocês, mas em mim. Então? Cabelinho aqui, entendeu? Nossa, é muito ruim. Agora eu vou deixar, vou esperar. Passar mais um pouquinho desse, dessa coisa aqui, ó. Tô com as minhas. Por quê? Fica mais grosso, né? Não passa no lugar que tem cabelo. Não passa, porque eu vou sentir muita dor. Tá bom? Passa não. Ó, é difícil a pegar. Então, assim. Aí, ó. Agora eu vou esperar uns 40 minutos, né? Pra secar e eu volto aqui com a água. Vocês vão ver. É tirar tudo, tudo, linha de expressão. Bigode chines. Eu volto aqui com a água. Eu volto aqui a pouco, ó. Ai, ai. Eu vou tirar. Porque eu não tô aguentando mais. Tô nem conseguindo conversar. Entendeu? Vou tirar. Olha como é que tá. Olha isso aqui. Olha como é que eu tô. Agora é que eu quero estar mais ou menos, ó. Entendeu? Então, eu vou tirar. Eu não sei como é que tá. Se tá dando pra tirar. Se a pedra tá fina. Eu não sei. Eu só sei que eu não tô conseguindo conversar. Tá? Não sei como é que tá. Eu sei que vai doer um pouco. Já tá doendo. Nossa. Mas dessa passar o quê? Depois. Depois eu vou passar só uma babosa. Né? Pra calmar. Pra ela ficar à vista. Por quê? Isso aqui é um tratamento sério. Um tratamento sério. Você sabe da estética aí, gente? Isso aqui é caro. Por quê? Porque já leva tudo prontinho. Direito. É muito caro. Entendeu? A crária do ovo. Você vê que até o ovo tá caro, né? O ovo. Imagina. Eu vou comprar ovo pra misturar as coisas. As coisas misturam lá. E tudo pra... O homem tá doendo muito. Tá doendo muito, 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 ó. Como é que tá minha pele, ó. Tá estralando. Tá rachando. Ó. Ó isso aqui. Eu não tô doendo. Gente, mas tá doendo. Eu não tenho noção como isso aqui tá doendo. Ai, gente. Que eu vou tirar porque não tem condições. Garroco no cabelo, olha. Nossa. Gente, isso é maravilhoso. Só que dói demais. Dói muito. Dói muito, 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 muito. Você não pode coisar com a unha, é perigoso. Eu vou lavar, ó. Tô descascando. Eu vou lavar. E volto aqui. Porque tá doendo muito. Não vai dar. Ó. Aí eu rindo. Ai, meu Deus. Vou lavar e volto aqui. Lavei. Não tava aguentando de dor. Tava doendo demais da conta. Tá? Tá úmido assim. Coisa que eu achei que ia sair mais sujeira. Saiu nada, ó. Gente, isso aqui. Olha aqui. Se eu não quisesse passar nada. Mas eu não consigo. Eu tenho que passar. Entendeu? Alguma coisa. Se eu não quiser passar nada. Se eu não quisesse. Não precisava. Entendeu? Olha pra vocês verem. A crara do ovo, gente. Ela tem toda a vitamina. Toda. Entendeu? É de inúmeras. Tá? Nas estéticas aí usa. Aquela hora eu não tava conseguindo falar muito. Nas estéticas usa. Né? Você vê que o ovo por si só tá caríssimo. Entendeu? Aí vocês vão tirar a crara, né? Eu tirei a crara. Passar aqui. Eu uso com a gema. Por quê? Eu vou fazer uma hora, uma meditação com a meditação. Uma reconstrução só com a gema. Tem gente que tira a gema, né? Vou fazer com a gema. Vocês vão ver. Vou liar. Vou fazer com tudo. Com o ovo. Com a crara. Com a gema. Tudo. Entendeu? Vou fazer com tudo. Vocês vão ver. Gente, compra esses isquinhos. Isso é maravilhoso. Isso é ótimo. Pacotinho assim, gente. Deve tá com a cota. Seis reais. E agora, Matai? Isso tava dentro d'água, ó. Tava aqui na mesazinha. Eu gosto de usar elas. Tava dentro d'água. Eu já usei elas. Isso aqui eu só jogo fora. Onde não tem nada. Olha que eu tô tentando. Pode que tem aqui. Como que eu jogo fora? Não tem jeito, né? Então... Para, Bob. Gente, ele tá brincando com o vidro aqui? Bob. Chama a mamãe fazer a receita aqui, amor. Chama a mamãe gravar, amor. Ele vai fazer minha questão. Ele é gostoso demais que o neném sentou para poder brincar. Não tem jeito. Vou. Depois eu vou dar a massagem. Ó. Faz isso. Tá bom? Cuidado com o olho. Sempre falo isso, né? Passa isso aqui. Eu não vou tirar. Tá? Já tomei banho, né? Tudo. Eu não vou tirar. Olha aqui, gente. Faz isso aqui. Tem que dar bosa demais. Olha. Como que você joga fora essa carne? Não. Deixa de andar. Só fecha. Ó. Viu? Como eu já ajudei, né? Aqui que eu puxei. Tudo não era me puxar, né? Puxei. Vai dando a massagem. Aí que a gente tem o chão. Tá muito boa. Bob. Deixa a mamãe trabalhar aqui, amor. Gostoso da mamãe. Aí. Espera a mamãe trabalhar aqui, amor. Gravar. Trabalho, né, gente? O que eu tô fazendo? Peraí, boa. Vem aqui, gente. Que a gente dá ele, ó. Aí fica essa bagunça aqui. Vai ficar, vou dormir com ele. Olha isso. Olha isso aqui. É maravilhoso. É maravilhoso. Essa babosa vai ficar aqui dentro. Deixa eu tombar pra vocês verem. Ó, ela fica dentro. Olha que água clarinha. Tá? Ela fica maravilhosa. Entendeu? Faz isso. Se vocês quiserem tirar, não quiserem dormir com ela, vocês tiram. Bichinho aqui. Vocês tiram. E passa alguma coisa. Ou uma pomada vaginal, se vocês tiverem. Ou um rosa mosqueta. Entendeu? Vocês é que sabem. Eu gosto de dormir com ela. No outro dia eu lavo. Eu lavo. E aí eu passo alguma coisa, sudo, tudo assim. Tá? Pro rosto. Não compro nada pro rosto. Gente, é caríssimo. E nem se não fosse. Você não sabe como é que é feito, essas coisas e tudo, né? Às vezes tem alergia, comprou à toa. Você não pode abrir lá pra testar, que é lacrado. Então, é melhor você fazer em casa, né? Beijo, fica com Deus. Deixa o like pra mim aí. Muito obrigada por tudo. Jesus abençoa a todos.